E olha, na BR-020, perto de Planaltina, o ônibus rodou e tombou. Olha só. A respeito do acidente aqui na região de Planaltina, do tombamento de ônibus, não tivemos vítimas atendidas e transportadas, tá ok? Havia aproximadamente 45 passageiros, mas ninguém se feriu a ponto de ser transportado ao hospital. Alguns atendimentos feitos no local e resolvido por ali mesmo.